Música Hoje o cenário da entrevista do Radar nada mais nada menos que Porto Alegre de fundo A gente vai conversar com o Rantaro que é conhecido por toda a galera que curte o rap, que curte o hip hop A cidade, Rantaro, muitas vezes te inspira, tudo que acontece nela acaba te influenciando nas suas composições, né? Sim, a gente se baseia para escrever no cotidiano, no que a gente vê no dia a dia, nas pessoas, nos acontecimentos As coisas boas, as coisas ruins, tudo isso inspira a gente a escrever, né? Me conta como é que é trazer o ativismo para dentro da música, como que funcionam essas composições que tu faz? Ah, o ativismo acho que já vem desde quando eu iniciei no rap, né? Tipo, vendo as coisas que eu via que precisava mudar e tentava mudar de algum jeito, né? Usando alguma coisa que eu tinha em mim, né? De bom, tipo a música Tentando passar para outras pessoas que, né? Que escutavam o meu som na criançada Tentando passar uma mensagem boa, assim, né? No dia a dia para as pessoas Acho que isso aí já é um ativismo, né? Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre Meu amor por ti é o Poá Não se mede, meu peito ferve Aperta-se, estou distante Lembro o pôr do sol, o Guaíba Tu iniciaste na vida musical ainda muito novo, muito guri, né? Como que foi o primeiro contato? Quais os instrumentos? Quais os tipos de músicas que começaram a te influenciar? Ah, eu comecei escutando rock, samba... Meu pai me deu um cavaquinho, eu tinha 5 anos 11 anos, 12 anos, eu comecei a tocar guitarra, baixo Eu escutava Aerosmith, 1DMC, Legião Urbana, RPM Aí vim vindo, né? Daí quando veio, comecei a escutar rap Fui trabalhar numa loja de disco Num atacado de disco na época Não tinha nem rap aqui em Porto Alegre, bem dizer, né? Nas lojas Aí eu pegava o catálogo, comecei a importar os discos de hip-hop pra cá Aí chegou os discos de rap nas lojas aqui do sul Por muitos anos aí tu teve uma banda, né? Ataque, tu fazia parte do grupo E agora tu tá na carreira solo Me conta quais são os projetos, como que tem sido esse momento aí da tua carreira? É, o Ataque Frontal foi um grupo que na época do rap aqui no sul Revolucionou bastante a cena Porque o rap aqui, bem dizendo, não era conhecido, né? Tava o da Guedes que tava despontando junto com nós na época Só que a gente já era um lance mais underground, né? A gente, naquela época eu era meio rebelde Não vou cantar na TV, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo A Sony fez uma proposta pra gente gravar na época, eu não quis gravar Eu era meio rebeldezinho, né? Não, não quero gravar nada E daí, tipo, o rap só tocava mesmo nas periferias, né? E o nome Ataque Frontal, quando eu sentei com os guris pra montar o grupo Já era pra fazer mudar a cena, entendeu? Porque eu sempre tive esse lance, entendeu? De não ter preconceito com música De chegar lá e fazer a parada mesmo e quebrar a barreira E agora, os meus projetos agora é continuar, né? Tipo, o meu lance solo Tô indo agora pra janeiro, fevereiro, pra Argentina, Chile Vou gravar um clipe lá também e fazer uns shows lá Vou lançar o volume 2 do disco de MMA Tá saindo agora também E o meu solo E vamos tentar, aos pouquinhos nós vamos abrir as portas Rantaro, me conta um pouquinho Como é que foi esses projetos aí De ativismo Projetos super bacanas Desenvolvidos dentro de presídios É, eu trabalhei com o MV Bill uma época, com a Cufa, né? E daí o MV Bill, numa das passagens aqui pra Porto Alegre A gente visitou os presídios A gente foi de presídio em presídio Ele foi fazer shows lá também E a gente ia lá, trocava ideia com o pessoal que tava lá O pessoal gostava de rap, né? Daí conversava com a gente sobre a vida, sobre tudo Mostrava letra de música pra gente Bah, eu queria cantar rap também Mas aí, pá, aconteceu isso, eu tô aqui Não, não, da gente trocar Tem chance ainda, né, cara? Não acabou ainda, né? Sair daqui, tu pega e vai Hoje em dia, eu encontro vários caras na rua ainda E falam, ó, meu Tá aqui, ó, tô correndo Montei meu grupo, entendeu? Aí é legal, entendeu? E a gente visitou Bah, um monte de lugares Instituições da fase também Presídio feminino E a gente fez também um projeto viaduto cultural A gente visitou vários bairros Até lá na fronteira, em outras cidades também E é um lance legal, né? Tipo, tentar trabalhar esse lado aí da molecada E tentar resgatar eles através da música, né? É É legal essa questão da internet Que traz esse teu primeiro videoclipe oficial Mas antes disso, o pessoal já postou muita coisa Com o teu trabalho na internet Que todo mundo curte, que todo mundo assiste, né? É, o pessoal, tipo, que gosta do som Daí vai lá e pega uma música E faz aqueles videozinhos com foto e coloca lá Aí eles mesmo ajudam a gente, entendeu? Porque, tipo, tinha uma época que nem eu me tocava E fazer isso, né? Nem sabia mexer Aí tem vídeo lá que tá com 200 mil 150 mil, 100 mil, 100 mil acessos E graças ao pessoal que curte som mesmo E vai lá e divulga, entendeu? E passa pra frente, um copia pro outro Compartilha Isso aí que dá um incentivo a mais pra gente Porção secreta RS lá do sul Mago Rantaro Que nem Vudu Os magos aqui tem a magia Aqui não é só teoria Lagafu Porção secreta RS lá do sul Mago Rantaro Ataca frontal Que nem Vudu Que nem Vudu A CIDADE NO BRASIL